Ô boa, boa família! Mano, então vamos começar mais um videão aí, certo? Fazendo o que? Vamos logo trocar o escapamento da Garibalda Tem logo o gemotão furado ali embaixo, vamos pegar ele, colocar na Garibalda Colocar o bicho pra gritar, entendeu rapaziada? E é isso, acompanha o videão que vai tá naquele naipe, fio Já deixa o like aí, ó, se inscreve se não for inscrito E tamo junto, seus loucos, só agradece pelos 12 mil inscritos aí E continua acompanhando, fio, que logo menos tem moto nova, entendeu? Só procura, rapaziada, pra não pegar merda, não pegar besteira, entendeu? E é isso, minha família, vamos dar atenção Deixar a Garibalda conta naquele naipe Depois vamos fazer o que? Vamos dar logo um grauzinho com ela Será que a gente consegue, rapaziada, na Garibalda? Não sei, vamos aí então, rapaziada, é nóis, acompanha Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Mas eu tô regulando o freio aqui, ó Me sujando toda Mano, você deve falar, né? Que ela tá sujona Mano, o bagulho só é lavar que chove Por isso que eu nem lavo Entendeu, rapaziada? E pra chamar menos atenção também, né, mano? Quanto menos atenção ela chamar, é melhor O porquê, ó O porquê Isso aí eu já expliquei em um vídeo já, mano Seu motinho aqui é só pra trampo, pô Ó Essa aqui, fio, ó Tá domada já Esquece Será que eu consigo colocar a mão aqui? Deixa eu ver Nossa, lá, gravei Nossa Queda com a garibas Ficou toda a torta Tá p***, mano, hein Calmo Ligou, tá suave Quebrou o painel mais uma vez Só marcha Mano O espaço nem teve nada comigo, rapaziada Só o joelho que ralou um pedaço E é marcha mais uma vez, fio Tá ligado Só não pode parar Só não pode parar Só um salve Ô Mano Mano Em pleno domingão Ir pro chão assim É o sol Nossa Logo sujou Nossa Logo sujou Muito Mano Como já caí mesmo Já até desanimei, fio Ó Deixa eu falar Vou parar ele na goma agora Vou mostrar pra vocês o que zoou Nem eu sei o que zoou ainda Mas vamos lá Dando atenção De primeira vista aqui, mano Só foi o painel mesmo Entendeu? O que eu acho? Meu Deus do céu, mano Que cagada Mano Mano Eu besta, tio Cês viu o que foi, né, rapaziada Eu tava com a mão aqui, mano E eu continuei acelerando Só que no suave Minha cabeça tava só o quê? Só pra eu continuar acelerando Só que eu esqueci, mano Quando ela for baixar Ela tem que virar o guidom Pra ela ficar reta Só que não Quando ela baixou O guidom tava virado, tá ligado? Já bateu no chão como? Torta Eu caí no chão Que nem um toleto de merda Mas tá ligado, rapaziada Acontece, né, mano Graças a Deus Não aconteceu na hora demais com nós E... E é só marcha, fio Só Só um salvinho E tá ligado, rapaziada Existir não é pra nós, mano Nós não mexe com Com essa opção aí, certo? E é nóis Vou parar ali na goma E gravo tudo pra vocês Caiu neutro Tamo junto Acompanha Atenção Só zoa aqui mesmo E só Só isso Rala um teca aqui Só É marcha Vou mostrar o meu salado aqui, ó Isso foi aqui Sujou pra caralho aqui Um pedacinho aqui E só, fio Só marcha Tá, mano Domingueira, não Dá atenção, rapaziada Só ralou um pouquinho O meu joelho aqui, ó Um pouquinho ali no pé Um pouquinho aqui na mão, ó E já era, fio Tá zero Mano, acontece Tá ligado O vizinho que amou, né, mano Mas, ó Não pega nada, fio Acontece Mano, como vocês viram Deu uma cagada do que? Tava com a mão trocada Quando ela baixar, mano Tinha que fazer o que? Deixar o guidom reto, tio Jogo mosquê Não, não Cê é louco Deixa um like aí Pra minha burrice Burrice não Acontece E é isso, rapaziada Espero que a gente tenha gostado Do vídeo aí Deixa eu falar pra vocês Começando a doer o joelho, hein, mano Deixa o like aí Se inscreve Tamo junto, seus loucos Logo menos Videão da moto nova E é isso, minha rapaziada Mano, deixa eu falar pra vocês Vocês viram aí, né Troquei o escape Pá, tudo Na moral Deixa eu falar, rapaziada Arrumei um curso pra vocês aí, mano 37 reais Apenas, família Mano, vou deixar aqui O link na descrição Um curso de moto, rapaziada De mecânica, tá ligado Pra você aprender a mexer na sua moto Pra você não levar nenhum mecânico ali Mecânico fazer merda Você faz do seu jeito, filho Que você sabe qual é a bala Entendeu E é nóis Tamo junto Mano, faz esse curso aí, ó Que isso aí pode ser um investimento pra sua vida Mais um aprendizado, filho Pra você arrumar um tempo É nóis, rapaziada Tamo junto Deixa o like Se inscreve E é nóis Ei